Olá, amigos do canal Pato e Defesa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Moisés e eu vim trazer uma atualização aqui pra você rápido com relação lá aos nossos irmãos do Norte, lá aos Estados Unidos da América. O presidente norte-americano acabou de twittar uma situação ali que é um pouco enigmática. Ele faz uma convocação pra todos nós, ou será que é pro congressista, pros senadores, são pros deputados. A gente vai entender um pouquinho isso aí. Tem também a questão da advogada independente lá, Power, que tá correndo atrás através de uma outra vertente. E trouxe aí um material que foi publicado aí no dia de hoje e através de uma entrevista. Vale a pena a gente conferir também. A gente já vai seguir pro vídeo principal, então curte, compartilha, verifica se você tá inscrito no canal Pato e Defesa. É rapidinho. E se você estiver, verifica se você marcou o sininho. Dessa forma, toda vez que a gente lançar um vídeo, e tem vídeo todo dia aqui no canal, além das nossas lives diárias também, aí você vai ser notificado. Sem mais demoras, vamos passando aqui pro vídeo. Essa é a nossa capa aqui, é o que te trouxe até esse vídeo e tem tudo a ver. Está entre aspas, porque foram as falas do próprio presidente Trump. Eu vou mostrar pra vocês já já aqui. E aí muda o cenário daquilo que a gente tem como expectativa para os próximos dias. Eu também vou conversar. Não é tudo flores. E por que a gente tá trazendo esse vídeo? Por que o canal Pato e Defesa traz esse vídeo pra vocês? Primeiro que aqui o canal é especializado em geopolítica, estratégia, assuntos militares de defesa. Os Estados Unidos são a maior potência militar e econômica do mundo. E tudo o que acontece nos Estados Unidos influencia em todo o resto do mundo. E aqui o nosso interesse principal no canal Pato e Defesa é a geopolítica com impacto para o Brasil. E aí os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial. Além de nós estarmos aqui na componente das três Américas. Estados Unidos ao norte, nós aqui ao sul. E somos vizinhos, temos uma boa relação com o país lá já há séculos. Então, tudo o que ocorre lá vai afetar diretamente o mundo e a nós aqui, que temos feito ao longo dos últimos dois ou três anos um bom relacionamento lá com os Estados Unidos. E gostaríamos de mantê-lo. O restante a gente já explica aqui numa série de mais de 45 vídeos só sobre o processo lá dos nossos irmãos do norte. Mas passando aqui, o presidente falou taxativamente agora há pouco, vou já trazer para vocês. Vejo vocês em Washington no dia 6 do 1. Quem já acompanha aqui o canal Pato e Defesa sabe que no dia 6 do 1 será aberto, será conhecido oficialmente. Pois até o momento o que nós temos são somente especulações, são projeções de votos. De acordo com os Estados, o processo eleitoral americano é complexo, não é simplesmente popular, não é o voto do dia 3 de novembro, onde toda a população compareceu lá e fez o seu voto, que vai decidir quem é o próximo presidente dos Estados Unidos. E sim, os delegados que foram escolhidos no dia 3 de novembro e que votaram no dia 14 de dezembro. Portanto, se você não entende nada disso do que eu estou falando aqui, tem muito vídeo aqui no canal, você pode procurar na nossa playlist aí sobre esse processo que você vai com certeza entender. Mas para a gente passar diretamente para o assunto, no dia 14, os delegados dos 50 estados americanos, eu vou mostrar aqui para você para ficar mais fácil, os Estados Unidos, na verdade, possuem 50 eleições. Os 50 estados compareceram no dia 14 de dezembro agora, nesse mês, há poucos dias atrás, e proferiram o seu voto. Cada estado contribui com uma quantidade de delegados de acordo com o seu processo econômico e a sua extensão e população. Então, por exemplo, na Flórida são 29 delegados, no Texas 38, na Califórnia são 55. Então, conforme os estados, o seu tamanho, tem uma regra interna, são escolhidos uma quantidade de delegados por estado. No dia 14 de dezembro, esses delegados comparecem pelo colégio eleitoral às urnas próprias e eles vão determinar para quem vai o seu voto. Nos estados que estão em azul, houve ali uma eleição onde foi pacificado, se pudermos dizer assim, ou seja, as eleições foram aceitas por ambos os candidatos e os que estão em azul, a vitória foi dada ao candidato progressista, o candidato lá do partido progressista. Nos estados que estão em vermelho, as eleições foram dadas ao candidato republicano, que é o presidente americano atual. Pessoal, às vezes a gente tem que ter cuidado com as palavras, falar para vocês já entendem a regra aqui da plataforma. Os estados que estão em bege, houveram disputas, ou seja, nenhum lado não aceitou a vitória do outro. E essa disputa se dá através da produção de evidências, produção de provas e audiências, testemunhos juramentados, bem como processos investigativos diversos no âmbito estadual e no âmbito federal. Então existe muita coisa ainda a ser debatida lá na Suprema Corte, isso é um outro ponto que não vamos tratar hoje aqui. Mas o que é mais importante neste momento é que no dia 14 os delegados foram lá e votaram, mas não necessariamente você sabe o que ele votou. Nós só saberemos oficialmente no dia 6 de janeiro. Por isso o presidente Trump faz aquela convocação. E por que isso, Moisés? Moisés, porque lá no dia 6 de janeiro haverá uma sessão conjunta do Congresso americano. Essa sessão é composta pelo Senado americano e pela Câmara dos Representantes e os deputados. E durante a sessão ela é presidida pelo atual vice-presidente, o Pence, que é naturalmente o presidente do Congresso americano. E ele, em dado momento, vão abrir as urnas, essas urnas vão ser apresentadas. E o que ocorre nesse momento é que em alguns estados aqui, em 4 ou 6 estados, houveram votações em duplicidade. Ou seja, delegados votaram a favor do candidato progressista e delegados votaram no mesmo estado a favor do candidato republicano. Ou seja, em um estado, por exemplo, como a Pensilvânia, serão abertos e terão lá para ser conferidos 20 votos de progressistas e 20 votos de republicanos. Isso vai provocar uma anomalia. E, em dado momento, o presidente da sessão, que é o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso no momento, que é o Mike Pence, vai levantar a mão e vai perguntar se algum dos congressistas ali presentes tem uma objeção ou deseja fazer uma obstrução relativa ao pleito de 2020. E existem, até o momento, pelo menos dois deputados e um senador, até diminuiu o número, eram dois, agora um senador, e basta um de cada, que estão dispostos a obstruir o processo. Com isso, no dia 6 vai gerar um recesso e será necessário ali um debate que vai ocorrer ali, pode levar até mais de 12 horas. São em torno de 70 a 72 parlamentares que irão falar para defender as suas teses a respeito desse processo. Existe uma lista de deputados com mais de 100 deputados que apoiam a obstrução, mas existe ali um impasse ainda no Senado, do qual o próprio presidente Trump está travando várias reuniões com os senadores para cobrar o apoio dos senadores republicanos para essa medida. Conhecido isso, vai caber ao presidente da sessão, que é o Mike Pence, definir se ele acata a obstrução, ou seja, ele pode, inclusive, optar por descartar um desses estados ou todos eles, por exemplo, ele pode determinar que, em virtude do conflito entre os delegados republicanos e progressistas, que são os democratas, na Pensilvânia, Geórgia, Arizona e Novo México, a exemplo, ele pode decretar que, em virtude desse conflito, não há uma harmonia, então ele descarte esses votos de ambos os partidos. Com isso, não se alcançaria o número mínimo, que é de 270 delegados, nem para um candidato, nem para o outro. Desta forma, seria necessário que ele transferisse a responsabilidade da votação para o Congresso. isso tudo, pessoal, é previsão constitucional nos Estados Unidos. Não tem nada aqui de ficção. Isso faz parte do processo normal dos americanos, e são eles quem tem que definir. Não cabe à imprensa determinar quem é o novo presidente, não cabe às big techs, às plataformas de rede, cabe ao judiciário americano e às instituições americanas, como o próprio Congresso. É uma questão deles, e esse é um rito previsto, não tem nada de anormalidade nisso. Então, nesta data, haverá essa abertura, todos vão conhecer. E o presidente aí fez, vou colocar aqui rapidamente, o presidente fez uma convocação, agora, cerca de 40 minutos aqui, vou colocar aqui para vocês, Vejo você em Washington DC em 6 de janeiro. Não perca informações a seguir. Ou seja, seguirão outros twitters, provavelmente complementares. Nós tivemos uma... Isso é do perfil oficial do presidente americano, e ele faz essa convocação, não explica exatamente o que é, e a gente vai esperar as cenas dos próximos capítulos. Dessa que está uma verdadeira novela. Mas o que importa aqui é que, além desses fatos, houveram aqui algumas situações que eu gostaria de destacar para vocês. Todo mundo sabe, aqui eu já trouxe várias matérias, a advogada Powell aqui é uma advogada independente, o presidente convocou ela, inclusive para fazer parte de uma equipe, uma espécie de assessoria especial para esse pleito de 2020, que duraria aí até o final do seu mandato. E ela vem apresentando, ela fez um amplo levantamento de uma série de situações, evidências aí que foram coletadas, que incluem aí testemunhos, incluem provas materiais, enfim, uma série de matérias. Porém, esse material nunca vinha a público, sempre vinha através de pequenos relatórios e tudo. E no dia de ontem e hoje, ela fez entrevistas e publicou esse material. E eu vou deixar isso aqui no nosso grupo do Telegram e lá no Patriabook, na rede social brasileira, recomendo que você vá lá e veja o material na íntegra. Aqui eu vou mostrar apenas um passam para vocês. Mas a responsável por essa entrevista é essa moça que está aqui, essa senhora, que é a advogada Powell, ela é uma ex-procuradora e atualmente ela lidera um time ali independente, que inclui várias pessoas do espectro republicano-americano e que está oferecendo aí uma série de evidências, provas, enfim. Já tem muito material no canal também sobre isso aqui. Mas eu vou passar rapidamente aqui porque o que eu quero mostrar para vocês é só um minuto é essa questão aqui que ela trouxe, que são 270 folhas, não sei se vocês conseguem ver aqui em cima, esse material vai ficar disponível no nosso grupo exclusivo lá do Telegram, você se inscreve aqui no final, aliás, na página inicial tem um QR Code e também temos aqui o link na descrição desse vídeo, seu.bio.patriadefesa e no primeiro link em destaque desse vídeo também você encontra todas as nossas redes sociais e você lá se inscreve no nosso grupo do Telegram e esse material vai ser colocado e vai ser disponibilizado para todo mundo lá. Eu não vou ler isso aqui, é óbvio, tem algumas coisas muito interessantes, mas são provas, evidências, testemunhos juramentados, imagens, códigos, rastreamento aqui, uma série, um relatório bem completo, bem vasto, onde eles fazem denúncias, a ligação entre as pessoas, fazem... Isso tudo tem a ver, pessoal, com o processo, com a questão do escrutínio daquele país. Vocês entendem aí do que a gente está falando. O envolvimento de nações estrangeiras, inclusive com compra, com fundos que compram ali a própria empresa ou parte dela que é responsável pelos pleitos, pelas tabulações lá nos Estados Unidos, envolvimento de parlamentares e políticos americanos com essas empresas, com a marcação. Então, esse material ela apresenta em formato de relatório e também apresenta como material já pensado em processos que já estão em andamento, inclusive na Suprema Corte. E esse material também foi apresentado ao próprio presidente, é óbvio, que aí, em cima disso, está tomando as suas providências. Então, tem tudo com transferências bancárias, valores, fazendo uma comprovação do que está ocorrendo lá. Então, achei muito interessante. Como eu disse para vocês aqui, são 270 fones. Eu não vou estar lendo aqui para vocês, ia ser uma infinidade. Mas vou disponibilizar lá no grupo do Telegram e na nossa rede social Patriabook, na nossa página do Patri Defesa, no Patriabook. Aí você procura lá. Link aqui na descrição e no primeiro comentário aqui desse vídeo para você acessar. Outra coisa, pessoal. Na minha visão, esse material aqui tem menos a ver com a questão do dia 6, a não ser que seja um material estratégico, uma apresentação estratégica, para isso servir como, vamos dizer assim, uma ferramenta de dissuasão dos oponentes ali do presidente e também para a captura dos aliados que estão debandando nesse momento. O maior problema que o presidente americano está tendo nesse momento é que os senadores que foram eleitos simplesmente nem todos ali estão honrando com o fato de o próprio presidente ter, vamos dizer assim, cedido ali o seu apoio, inclusive pessoal, para elegê-los. E eles sabem, ele faz uma cobrança específica onde ele diz o seguinte, você imagina o seguinte, imagina se fosse o contrário, como não estariam todos os políticos do Partido Progressistas, que são corporativistas demais, nesse momento apoiando lá e criando entraves para o processo. E não está acontecendo o meio por parte dos republicanos. Por isso que o próprio presidente está à frente ali desse chamado. Então tem aqui as provas, é interessante, mas o que é interessante para mim é que esse material apresentado pela advogada Powell, ele vai de encontro a esse outro elemento aqui, eu já apresentei outras vezes, nós já debatemos, é uma ordem executiva da presidência dos Estados Unidos, assinada em 2018, daqui a data, ela avalia até setembro de 2020 e foi atualizada, então ela está em vigor, e é uma ordem executiva sobre imposições de certas sanções em caso de interferência estrangeira no pleito dos Estados Unidos. É um documento muito sério que dá poderes especiais ao presidente atual para tomar medidas, inclusive para deter pessoas, para sequestrar bens, enfim, fazer uma série de atribuições extras que normalmente o presidente americano não tem para, vamos dizer, fazer cumprir a lei naquele país. E esse material que a Powell apresenta justamente demonstra claramente uma interferência estrangeira no pleito americano. então esse material vai dar uma base para essa plataforma. Esse documento é um documento oficial, ele está traduzido aqui, eu já liberei ele lá também no Telegram, ele está no site da Casa Branca, então não é esse símbolo que você está enxergando aqui, essa é a página oficial da Casa Branca americana, só está traduzido aqui, e é um documento muito sério que dá poderes ao presidente, poderes extraordinários ao presidente americano para a apuração do processo eleitoral em virtude de interferência estrangeira. Pessoal, a América está sendo sequestrada, então todas as medidas possíveis devem ser tomadas. E por último, aqui para a gente finalizar, o maior impasse está sendo na questão dos senadores, porque, com exceção aqui do senador Albert Thome, de Toberville, ele, com exceção dele, os demais não estão ali contribuindo, não estão contribuindo com essa discussão, e é necessário que pelo menos um senador, um senador, levante a questão de ordem. Você precisa de um deputado, na Câmara dos Deputados existem vários, já que se propuseram a fazer, mas no Senado temos apenas um, e esse senador está sendo pressionado pelos demais a não fazer essa questão. então, realmente, o dia 6 é um dia decisivo para o processo lá, americano, vai realmente ter algum tipo de definição lá, inclusive, se segue o jogo naturalmente, do jeito que já está, ou se outras medidas, como a ordem executiva, terão que ser acionadas para, vamos dizer assim, haver a correção para a normalidade do processo de escolha do presidente nos Estados Unidos. Então, pessoal, eu quis trazer esse vídeo aqui para fazer uma atualização, eu estou soltando esse vídeo agora, no domingo à noite, portanto, ele serve aí de norte para o que vai acontecer esta semana, estamos às vésperas aí da virada de ano, e queramos aí que a coisa flua de forma que os interesses da população americana sejam respeitados, e, consequentemente, aquele que é mais interessante à frente dos Estados Unidos para a relação com o Brasil seja reeleito. Mas é uma vontade, quem vai decidir isso são as instituições americanas, é o judiciário americano e as instituições que a elas cabem. Não é, repito aqui, não é uma decisão que cabe nem à imprensa mainstream, essa sim tem uma torcida desenfreada pelos democratas, muito menos das big techs e das plataformas de rede que estão insistentemente querendo, inclusive, cercear a opinião das pessoas. O canal Pato e Defesa é um canal de análise de geopolítica, estratégia e defesa. Os Estados Unidos da América são a maior potência militar e econômica do mundo. O Brasil vem em segundo lugar nas Américas e é a oitava economia do mundo. Portanto, tem todo o interesse do que acontece lá nos seus irmãos do Norte. E, para isso, nós estamos aqui desde o dia 3 de novembro fazendo essa cobertura, tendo pelo menos um vídeo por dia desde então. Então, vou deixando vocês aqui com esse vídeo. espero que vocês tenham gostado. Assisto aí, nós vamos estar assistindo esse conjunto. Se você estiver assistindo depois do domingo à noite, aí você vai revendo a matéria, ela vai tendo ou uma ratificação dos termos aqui descritos ou até uma corroboração, uma corroboração ou uma negação daquilo que a gente está conversando aqui. O compromisso aqui é de trazer informação para ser debatido, para que você receba essa informação, pesquise mais e possa tirar a sua própria conclusão. Não existe questões fechadas com relação a esse pleito americano de 2020 até o dia 6 de janeiro. E de lá nós teremos um novo degrau a ser seguido. lembrando que a única data constitucional oficial para a escolha para o fim desse processo é no dia 20 de janeiro ao meio-dia onde a constituição daquele país e é a mesma há mais de 200 anos diz que no dia 20 de janeiro ao meio-dia deve-se conhecer o novo governante do país para os próximos anos. Então vamos lá. O resto é tudo especulação aí, é o pessoal querendo criar narrativa e aqui o nosso compromisso é com o debate. Então vamos lá. Esse é o canal espero que vocês tenham gostado aqui vou trazer de volta para mim esse é o canal Pato e Defesa um canal especializado em assuntos geopolítica, estratégia e assuntos militares verifica, olha se você quiser saber mais sobre esses temas na nossa página especial você clicando apontando o seu celular nesse QR Code que está aqui do lado ou no link que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário em destaque você vai para a nossa página aqui do Pato e Defesa tem lá os botões para você participar inclusive dos processos de cidadania do seu país e não só ficar aqui ouvindo vídeo aqui na internet e sim participar ativamente de todo o processo vai lá que você vai descobrir tem vídeos especiais é bem dinâmico lá a coisa e também tem todas as nossas redes sociais inclusive para você se inscrever no nosso grupo do Telegram que é privado e só lá tem um convite tem um botão é o último botão grupo do Telegram e você se inscreve lá e também na rede social Patriabook esse é o canal Pato e Defesa um canal especializado em assuntos geopolítica estratégia e assuntos militares e defesa verifica se você está inscrito no canal curte e compartilha muito com os seus amigos esse vídeo é uma informação especial eu sou o Moisés eu trabalho há 28 anos com esses temas de geopolítica estratégia e defesa e já tive a oportunidade de defender os interesses brasileiros em relação com os nossos parceiros comerciais internacionais inclusive nas relações entre o Brasil e Estados Unidos Brasil e Rússia nas relações nossas com os BRICS que são um bloco econômico muito importante e que cada vez mais inclusive devido ao processo americano vai ter mais relevância ainda e aí você fica sabendo de tudo isso através de alguém que vive isso no seu dia a dia eu sou o Moisés esse é o canal Pato e Defesa Deus abençoe a todos vocês e fui